Eu não me conto os seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Que o show da Marília Mendonça Começa às 6 horas da tarde, viu gente? Bora chegar cedo e quebrar esse shopping bike, entendeu? Outro amor assim Me amou Diz pro meu olhar Você foi embora Mas deixou uma saudade do meu sonho Que me ababora Que me amada e machuca o meu coração E sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos Enquanto o tempo vai Você vai demorar pra repetir sobre a nossa relação Oh não, oh não O seu silêncio traz o desespero E eu já não aguento essa sua indecisão Eu prefiro dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É ímol de um pedaço esquecer Posso até disfarçar Que me deixei de te amar Só que minha vida não tem graça É ímol de um pedaço esquecer Você quer? Não tem graça Você Mas isso tudo me dá Fio na barriga demais Longe de casa e dos meus Só tem você minha paz Mas eu não sei confiar Até sei que você me quer bem Sei que tu quer me ganhar meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Eu só me ganhando olhar O jeito de amar Tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamar cê vem Sei que sempre que eu pedi tu ter Pra me dar amor logo toda manhã Baby me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beija com a boca de hotel Escreve mais um som que tu é tão bom Toda vez é pra mim Quero mais um Eu não sou qualquer uma Cê não é qualquer um Eu sou bem Melhor sou Mas talvez Tenha um cantinho E cabe um pouco Quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Eu não sou de fazer sala 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 Eu não sou de fazer sala